Oi gente, tudo bem? Olha quem acabou de chegar por aqui Minha Glambox de dezembro Sim, ela chegou mais cedo e a boa notícia é que a Glambox já está despachando as edições de dezembro E pode ser que muitas de vocês recebam essa semana ainda, nas próximas semanas Por conta do final de ano e dos recessos também E como vocês viram, a edição de dezembro é uma sacolinha de praia Ela não é uma caixinha, então os produtos estão vindo aqui dentro dessa sacola E eu achei ela muito bonitinha, tá gente? Eu acredito que vocês devem gostar também É uma sacola simples, mas é uma sacola transparente e prática Daquelas pra usar na praia mesmo, né? Pra usar em viagem Eu acho que muitos de vocês devem aproveitar aí durante as viagens de verão E ela vem assim, ó, com uma estampa de sereia aqui na frente E tá escrito Glambox Beach Please Que é o nome da edição desse mês Então como já era de se esperar, né? Os produtinhos dessa edição, eles estão com essa temática, né? De verão, de praia, de viagem Então muitas de vocês, assim, muitas Glam Girls Devem receber produtinhos dentro dessa gama Dentro dessa variedade de produtos que a gente costuma usar no verão Como protetor solar, hidratante, iluminador também Então muitas de vocês devem receber esses produtinhos Que estão aqui na minha sacolinha E lembrando a vocês, tá? Que essa edição, ela tem venda até o dia 31 de dezembro Até o último dia do ano E se você quiser assinar com desconto É só usar o cupom DAIENE Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição do vídeo Que é o link que você pode clicar Que vai direto pro site da Glambox Já com o cupom desconto E lá você pode avaliar o tipo de assinatura que você prefere A assinatura mensal, ela tem 20 reais de desconto com o meu cupom A assinatura semestral, ela tem 60 reais de desconto E a assinatura anual, ela te dá 80 reais de desconto Se você usar o meu cupom DAIENE Lembrando que essa semana a Glambox tá com uma campanha Que quem fizer a assinatura anual Essa semana vai ganhar a paleta Petit Louisans Que é uma paleta com 15 cores, tá? 15 cores de sombra lindíssimas Que eu tô divulgando lá nas meias de redes sociais Então se você assinar agora essa semana Além de ganhar 80 reais de desconto na assinatura anual E mais 100 Glampoints pra trocar por produto Você também vai ganhar essa paleta com 15 cores de sombra Então pra quem quer garantir a edição de dezembro Corre que ainda dá tempo de assinar Viu gente, vocês tem até o dia 31 Mas quanto antes vocês assinarem Mais cedo vocês vão receber essa sacolinha É assim gente, não percam essa edição Porque ela tá bem lindinha gente Essa sacolinha de praia aqui Tá muito fofa E os produtos também Eu acho que vocês vão gostar bastante dessa edição, viu? Mas bora lá ver os produtinhos? Ai, eu queria aproveitar pra eu mandar um beijo Pra Thaís Yanda É isso né Thaís Thaís Yanda Que comentou aqui no último vídeo da Glambox Pedindo pra eu mandar um beijo Então Thaís, ó Um beijo pra você E o primeiro produto que veio na minha sacolinha da Glambox É esse creme reparador para calcanhares extremamente secos da FUT Que pelo menos pra mim gente Vai ser muito útil durante o verão Porque eu uso muito tênis todos os dias Então assim, meu calcanhar ele fica muito ressecado Meus pés ficam naturalmente ressecados no verão Então eu preciso reforçar bem a hidratação durante essa época aí do ano E esse produto ele é bem legal porque ele ainda tem uma proposta de ser multifuncional Ele também pode ser usado nas mãos, nos cotovelos e nos joelhos Pra diminuir a espereza e o ressecamento E ele é uma bisnadinha, ó Tem 75ml, então é um produto que rende bem E eu vi que lá no site da Beleza da Web ele tá custando R$62,90, tá? Então esse produtinho custa R$62,90 E veio também, olha que legal, uma água micelar Solução de limpeza 5 em 1 com fórmula não oleosa Que é da marca da Pop, gente Eu procurei na internet, vi que essa marca é uma marca nova da Playboy Beery Que vocês já devem ter recebido alguns produtinhos da Playboy Aí na Glambox de vocês, né? Então essa marca da Pop eu acho que ela é nova no mercado A Playboy tá lançando essa marca com alguns produtinhos de limpeza de pele Então eles lançaram essa água micelar Que infelizmente eu não encontrei o preço dela na internet Eu não sei se ela já está à venda no mercado Mas vamos considerar baseado no preço das outras águas micelares de outras marcas Aí até mesmo da Queen, da Ruby Rose Eu me baseei mais ou menos aí no preço de R$15,00, tá? Então eu vou considerar que essa água micelar aqui custe em torno de R$15,00 E veio, olha, também um protetor solar labial Que não podia faltar nessa edição Vocês já sabem o quanto eu amo protetor solar labial, gente Eu tenho muito protetor solar labial aqui Eu uso muito todos os dias também Então nunca é demais pra mim E aí veio aqui na minha edição esse protetor da Lab, gente Com o FPS15, que é um protetor solar labial hidratante Com alto poder de proteção E eu vi aí na internet que essa embalagem de 4,5 gramas Ela custa aí em torno de R$5,00, tá, gente? E o último produtinho full size aqui da minha sacolinha É esse iluminador da Queen, gente É um iluminador universal na cor 4 Ele vem com 14 gramas de produto E é um iluminador com fundo levemente rosadinho Mas ele fica lindo na pele Ele deixa uns brilhinhos assim bem acentuados Então é um produto aí maravilhoso pro verão Pra quem gosta de maquiagem bem iluminada no verão Vai gostar desse iluminador aqui da Queen E eu vi, ó, buscando aí na internet, tá Que você encontra ele na lojas físicas e lojas virtuais aí também Em torno de R$5,00 a R$10,00 Então provavelmente no 25 de março, no Saara Quem tem acesso a esses locais deve encontrar ele aí em torno de R$5,90 E em outros locais ele chega a R$10,00, R$15,00 E é um produto bem baratinho É um produto que fica lindo na pele, gente Então eu acho que vocês vão adorar também Que esse iluminador veio aí na sacolinha Que eu gostei E entre as miniaturas, ó Veio pra mim uma miniatura do hidratante para o pé da Mavala Essa marca aí que eu tanto falo, gente Que eu tanto amo Que tem produtinhos excelentes São produtos caros E veio uma miniatura de 5ml Do hidratante para os pés deles Que é um hidratante poderoso Que serve pra gente testar Pra experimentar o produto aí Se a gente gostar desse produto, né A gente pode procurar a versão full size dele Então, ó Uma miniatura de 5ml Desse hidratante para os pés E outra miniatura que eu recebi Que vocês também vão amar, gente É uma miniatura do óleo demaquilante facial Da Biore Essa marca maravilhosa aí De cuidados com a pele Que tem protetor solar demaquilante Que tanto falam, gente Que os produtos deles são maravilhosos E a Biore, pra quem não conhece É uma marca japonesa, né Que chegou recentemente no Brasil Então tem toda essa vibe aí De produtinhos asiáticos, né De cuidados com a pele E esse Biore Cleansing Oil aqui Pra quem pode estranhar Que é um óleo de limpeza, né Não sei se vocês sabem Isso também faz parte da rotina coreana Um dos passos da rotina coreana E também das japonesas Das asiáticas em geral Elas costumam usar muito óleo Pra demaquilar, gente Isso pode causar uma certa estranheza Mas olha, funciona E funciona muito bem, gente A pele fica maravilhosa E retira toda a maquiagem dos olhos E assim, por mais que vocês achem Ah, eu vou limpar minha pele com óleo Nossa, vai ficar oleosa A minha pele é oleosa, gente E eu vou falar pra vocês Esses óleos de limpeza, óleos demaquilantes Eles não deixam a pele oleosa E não deixam resquício De óleo na pele Então só experimentem Que eu tenho certeza que vocês vão gostar E com certeza vão querer A versão full size desse produto, né Que a Glombox podia mandar pra gente, né E a última amostrinha Que vocês vão falar de novo É, de novo, gente Veio mais uma amostrinha Do Caladril Pós Sol Nessa edição Uma amostrinha de 3 gramas Que vocês já sabem, né Aquele produtinho Ideal pra quem se queimou demais Pra quem viajou Pegou muito sol Então ele hidrata a pele Alivia aquele ardor, né Da queimadura solar Então assim Mais uma amostrinha Que veio na edição passada de novembro Veio nessa edição também E no fundo Eu acho que vocês vão agradecer Por mais uma amostrinha do Caladril Porque eu tenho certeza Que muita gente aí Vai exagerar no sol esse mês, né Então esses foram os produtos Que vieram pra mim Nessa edição de dezembro Mais essa sacolinha aqui Transparente de praia Então recapitulando aí Foram quatro produtos full size Tá aí três amostrinhas, né Da Biorema, Vala e do Caladril Mais essa bolsa lindinha aqui E somando, gente Os produtos que vieram nessa edição Deu aí mais ou menos Um somatório de noventa reais Então não foi uma edição assim Que passou muito Em termos de valor de produto, né Mas pagou a caixinha dessa edição Principalmente pra quem assina com desconto Ela pagou essa edição E vieram produtinhos assim Que eu considerei Produtinhos bons Produtinhos que a gente vai usar bastante No verão Então eu achei que pelo menos Esse mês assim Teve tudo a ver com a temática Eu acho que vocês vão gostar Bastante dos produtos Que estão vindo aí Nessa edição de dezembro Então se você quiser garantir A sua sacolinha de praia Recheadinha de produtos Desse mês É só assinar Até o dia 31 de dezembro Usando meu cupom de desconto Da Iene Ou clicar aqui embaixo No link que vai estar No box de descrição do vídeo Viu? Ah, e não esquece de deixar Aquele like bacana aí embaixo Se inscrever aqui no canal Pra acompanhar os próximos vídeos E também me seguir Lá nas redes sociais Da Iene com a mão No Facebook e no Instagram Que eu tô sempre por lá E um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo